Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo de conteúdo de saúde para melhorar e transformar a qualidade de vida de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e compartilhe nos grupos de família porque eu vou fazer um alerta para vocês nesse vídeo e as pessoas precisam saber disso porque nem todos os profissionais falam por aí mas são detalhes que fazem total diferença. Aliás, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado nos esportes atlantismo, ciclismo e tudo mais, geralmente são por milésimos de segundos. Então é aquela questão, o detalhe faz diferença no sucesso e agora está dando uma ventania aqui. Enfim, vamos para o vídeo. O que acontece? Aqui tem vários vídeos já no meu canal sobre ômega 3, seus benefícios, formas de uso, né, recomendados pelos principais pesquisadores, profissionais e tudo mais, nos estudos, quais os benefícios para ansiedade, depressão, neurodesenvolvimento do feto, né, durante a gestação, imunidade da criança, prevenção de alergias e tudo mais. Só que existem produtos no mercado que é aquela questão, né, as pessoas acham que quanto mais melhor, né, que quanto mais coisas agregadas ali num comprimido, melhor. E aí, geralmente, esse é o ponto, né, de partida que as pessoas fazem uso de multivitamínicos. E para quem me acompanha há tempo no Instagram sabe que eu não compactuo muito dessa ideia. Tem o quê? Dois, três multivitamínicos no mercado nacional e internacional que eu conheço que podem ser bem-vindos. De resto, especialmente os de farmácia, não prestam. É aquele famoso ditado, né, tem de tudo e não tem nada. Alguma coisa assim. Por quê? Tem dezenas ali, tem 20, 23 milpentes, né, minerais, vitaminas, e não tem nada de nenhum deles, né. São doses ínfimas, insignificantes, na maioria das vezes, até para bebês ser sem nascidos. E, geralmente, em formas inativas, formas tóxicas e tudo mais. Então, se atentem muito a isso. Não é porque quanto mais coisas agregam, quanto mais nutrientes tem, que vai ser melhor. E aí, com relação ao ômega 3, tem vários produtos no mercado que está lá. Ômega 3, ômega 6 e ômega 9. A pessoa compra isso ao invés de comprar só um ômega 3 porque acha que vai ter mais benefícios. Mas esse é um dos principais erros. E, às vezes, você que está assistindo esse vídeo, não foi devidamente orientada. E aí, por isso eu estou fazendo esse vídeo. Para que vocês tenham consciência. E se você é esse tipo de pessoa, se você faz uso, se você comprava, ah, quanto mais melhor, não. Você vai deixar de fazer isso. Você vai maratonar o meu canal aqui. Você vai me seguir no Instagram. Para aprender o que, de fato, vai trazer melhor saúde para você. Por quê? Ômega 3, ele é anti-inflamatório. Ômega 6, ele é inflamatório. Ômega 9, ele deve e pode, se você tiver condição, ser suplementado. Mas ômega 6, não. Por quê? Ômega 6, ele é essencial para a nossa saúde. Só que, o que acontece? Ômega 6, por ser inflamatório, e a nossa dieta ocidental já tem excesso de ômega 6. Há décadas, séculos atrás, a relação adequada de equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, deveria ser 1 para 1. Então, até 3 para 1 é aceitável, é tolerável, é relativamente saudável. A partir disso, o corpo começa a se manter no estado inflamatório, no estado de inflamação sistêmica, como nós chamamos. Ou seja, se você passa a suplementar ômega 6, você vai aumentar cada vez mais essa relação. E, se você não sabe, pasme. A nossa relação atual, ocidental, né, da dieta ocidental, é em média de 20 para 1. Às vezes, a depender da pessoa, do estilo de vida dela e tudo mais, chega a ser até 36, até 40 para 1. Ou seja, é uma proporção muito grande de moléculas inflamatórias, no caso ômega 6, para uma proporção muito pequena para moléculas anti-inflamatórias, no caso ômega 3. Então, se você compra um produto no mercado que vem ômega 3, ômega 6 e ômega 9, sabendo que a média das nossas relações é de 20 até 36, até 40 para 1, você vai estar aumentando, piorando cada vez mais essa relação. Ou seja, você vai estar mais tendo uma ação inflamatória no seu corpo, prejudicando o seu corpo, que agrossumontos já vivem no estado inflamatório, do que se enriquecer de ômega 3, que é uma substância anti-inflamatória. Para você ter noção, com isso, médicos que não consomem óleos vegetais refinados, que é extremamente rica em ômega 6, inflamatório, há anos, raramente faz uma refeição livre, ou seja, junk food e tudo mais, que vai ter ômega 6 ali, vai ser a base de algum óleo, de alguma gordura hidrogenada, ou seja, enfim, raramente ingere algo rico em ômega 6, suplementava 2 anos ômega 3 altamente concentrado, diferente desses também de farmácia, que vem em proporções ínfimas e insignificantes, como dito no começo do vídeo, na maioria das vezes ínfima até para bebês recém-nascidos, e tinha uma relação lá de 14 para 1, 10 para 1, se eu não me engano, de ômega 6 para ômega 3 no seu exame. Para você ter noção, agora imagina a maioria das pessoas que consomem ali semanalmente, as pessoas mais disciplinadas, a grosso modo dizendo, que uma vez, duas vezes por semana, come algo inflamatório, uma massa, uma pizza, um sorvete e tudo mais, que vai ter ali uma proporção maior de ômega 6, ou seja, inflamatório, que vez ou outra faz algum salgado, algum pastel, alguma coisa, em óleo vegetal refinado, e aí vai ter ômega 6, que não consome doses tão boas de ômega 3, anti-inflamatório, ou seja, a média da relação dessa pessoa vai estar bem maior do que 10 para 1. Então, para vocês se atentarem, o quanto é importante, de fato, não consomem produtos do mercado que vêm enriquecidos com ômega 6, evitar ao máximo, como dito, as principais fontes de ômega 6, óleos vegetais refinados e tudo mais, porque, na média geral, nós já vamos ter essa riqueza na nossa saúde. Então, o que você deve priorizar é ômega 3. Se você for suplementar, suplemente pura e simplesmente ômega 3, DHA e EPA, que você vai sentir melhora, vai fortalecer seu sistema imunológico, vai trazer esse equilíbrio para o seu corpo, porque ômega 6 é essencial, mas não excesso, afinal, nada em excesso faz bem, nem água, né? Se você beber 7, 8 litros, muito provável, talvez, até que você morra. Enfim, então, se atenta a isso, pessoal. Tenha consciência de que não é que um produto, quanto mais um produto vier, vai ser melhor. Às vezes, você vai estar apenas desperdiçando dinheiro. Se você investisse, às vezes, o valor de um multivitamínico, ou de um ômega 3, 6, 9, para consumir só ômega 3, só vitamina D ou magnésio, talvez os 2, 3 principais, você teria muito mais benefícios do que estar consumindo multivitamínico lá, com esses 3, com vários outros, e que não vai surtir efeito algum na sua saúde no médio e longo prazo, ou que vai ser muito pouco e agora está ventando demais. E já deve estar atrapalhando o vídeo, eu já passei o conteúdo principal aqui, para vocês se atentarem, se conscientizarem. Então, fiquem atentos a isso, consuma produtos de qualidade, é melhor você consumir menos, mas em boas doses, nas formas ativas, não tóxicas, e que vai te fazer benefício para a sua saúde, do que cair nessas propagandas enganosas. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, e compartilhe nos grupos de família, porque com certeza vai ter mais alguém que se beneficie dessa informação, que talvez esteja na inocência, achando que está fazendo o melhor para si, mas que esse vídeo possa ser o ponto de partida para esclarecer e ajudar vocês também na evolução da saúde de vocês. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho